E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Miguel, e dessa vez, como vocês podem estar percebendo, eu tô num cenário bem diferente aqui do canal, né? Como vocês podem perceber, tô aqui no CSGO, porque dessa vez eu vou estar trazendo, vamos dizer assim, uma videoaula, né? Um tutorialzinho básico aqui, de smokes do mapa Mirage, beleza? Aqui da base TR, pro bom site A, da base TR, pra umas smokes aqui no Jungle, e uma smokezinha que tem daqui até o Bombe B, que vocês já vão ver qual que é. Então rapaziada, sem mais enrolação, vamos aqui pro vídeo. Bom rapaziada, a primeira parte que eu vou ensinar pra vocês aqui, é do Bombe Site A, rapaziada, aqui do Bombe A, beleza? Você tá entrando aqui da caverna, você quer smocar pro seu time passar, assim, tá ligado? Daí você, pô, não, eu quero smocar, entendeu? Daí eu vou ensinar umas smokes básicas aqui, acho que são as smokes mais básicas que tem no jogo, beleza? O primeiro smoke que eu vou ensinar aqui pra vocês, é o smoke do CT, beleza? Ela não é o mais simples, mas é fácil de aprender, se você não tem muita coordenação motora, você pega o jeito. Então você vê aqui em cima, ó, aqui nessa varandinha, você abaixa todo o seu mouse, ah, quando você fizer esse ranqueado, você dá uma marcadinha aqui, beleza? Pra ver se tem mais ruxas, pra você não se foda depois. Abaixa todo o seu mouse aqui, ó, no limite, ó, no limite. Anda. Aí tem um pontinho preto bem aqui, ó, aqui, ó, esse pontinho preto aqui, ó, tá vendo esse pontinho preto? Esse aqui, esse pontinho preto? Pois é, você marca ele aqui, beleza? Pode ser aí em cima, do lado, tanto faz. E ali em cima, tá vendo ali em cima, tem esse tronco aqui de madeira, beleza? Você vai mirar nele, um pouquinho pro lado aqui, assim, tá bom? Você vai andar um pouquinho no oco e vai soltar, assim, ó. Soltou, beleza? Daí ele vai cair bem ali no CT, beleza? Vai ter vezes que ele vai quicar aqui nessa caixa e vai cair mais um pouquinho pro meio, tipo assim, mas aí tanto faz, beleza? Daí você vai tá smokando aqui o CT, o cara não vai conseguir te ver, beleza? Só tem que dar uma marcadinha aqui, ó. O cara às vezes vai tá aqui em cima te marcando pra ver se você vai passar, tá? Outro smoke bem legal, rapaziada, que tem aqui, é smoke passagem. Se você não sabe o que é passagem, passagem é essa parte aqui do mapa, beleza? Que ela vai dar entrada pro jungle, pra cá, e dar ligação pra cá, beleza? A passagem é essa parte, onde tá essas três escadinhas aqui, ó. Duas, na verdade. Então bora lá. Primeiro de tudo, você vai subir aqui, tá vendo que tem entre essas três colunas, você vem aqui na terceira, você cola aqui, beleza? Cola aqui, você vira. Bom, não sei se dá pra perceber, bem aqui tem esse pontinho preto, bem aqui, ó, esse pontinho preto. E aqui tem essa coluna, o que você vai fazer? Você vai alinhar agora, você pega smoke aqui, marca aqui, coloca a câmera em cima desse pontinho preto, e vai até metade da coluna alinhando os dois, beleza? Aqui, mais ou menos, tá vendo? E solta. Aqui ele vai quicar duas vezes e vai cair bem na entrada aqui. Não deixa ninguém ver mesmo, até o cara se tiver aqui do L, tentando marcar você pra ver se vai começar pro bomb, não vai conseguir, beleza? Outro smoke bem legal, rapaziada. Smoke cabecinha. Acho que esse aqui é o smoke mais simples que tem, porque é só você vir aqui, ó, sobe aqui nesse primeiro degrau, você cola aqui nessa coluna, e tem esse pontinho preto aqui, sabe esse pontinho preto? Pois é, você vai pegar esse pontinho preto, opa, peguei errado, vai pegar esse pontinho preto, arrastar ele pro lado assim, e um pouquinho pra baixo, só um pouquinho, não é tanto, e joga. Sem walk, sem nada, beleza? Que ele vai quicar aqui três vezes, e o cara que tiver aqui na cabecinha não vai conseguir ver você, beleza? Rapaziada, outro smoke bem legal que tem aqui, que eu não acho tão necessário, mas assim, se você for smokear passagem, eu não acho tão necessário assim, smokear essa parte, mas é smoke jungle, rapaziada, é jungle, se você não sabe, essa parte aqui inteira, beleza? Essa parte aqui, então você vem aqui, ó, aqui no mesmo lugar onde você smokeou, deixa eu pegar essa porra fora, onde você smokeou passagem, você vem aqui no mesmo lugar, cara, no mesmo lugar, e vai mudar pouca coisa, você cola aqui, bem aqui, cara, tem esse pontão preto que a gente usou como referência pra smokear passagem. Do lado dele, tem esse pontinho preto, tá vendo? Pontão preto, pontinho preto. Você vai pegar, assim, e você vai fazer a mesma coisa, só que você vai alinhar agora até a metade de novo, aqui, beleza? Cuidado pra não errar muito, e joga. Ele vai ficar ali na coluna, e vai smoker jungle pra você, sem nenhuma dificuldade. Tá vendo? O cara não consegue enxergar absolutamente nada ali. Aí você pode passar aqui, tranquilo, só cuidado pra marcar a cabecinha e ligação. Bom, essa aí foram as smokes da A, beleza? E agora eu vou ensinar pra vocês aqui, que eu acho que, na minha opinião, eu acho que são as smokes mais difíceis, né? Porque você praticamente não tá vendo, né? Você tem que andar aqui pra ver se vai dar certo. Aqui é a smoke janelão, e a smoke L, beleza? L é essa parte aqui, beleza? Eu mostrei no começo do vídeo. L é essa parte aqui, ó. L por quê? Porque ele faz um L, ó. Tá vendo que ele faz um L? E o janelão, porque é um janelão. Você vem aqui, né? Você vai nascer, e aí você vem aqui, ó, rapaziada. É bem simples, cara. Não é difícil. É simples, ó. Você vem aqui, você cola aqui nessa lixeira, tá vendo essa lixeira? Você cola aqui, e ali em cima, tem essa cruz, e essa parte cinza aqui dessa porta, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai aqui na metade, você vai aqui no meio dessa cruz, alinhar com essa parte cinza, você vai agachar, tá vendo que eu tô agachado? Você vai agachar, segurar, e quando sua mira encostar, Tem essa parte aqui, ó. Peraí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem essa varanda aqui, né? Tá vendo essa varanda aqui? Pois é. Quando sua mira encostar nessa varanda, você solta com o Jumpthrow, beleza? Então bora aqui, ó. Aqui, segurou, andou, Jumpthrow. Beleza? Porque ele vai cair ali no janelão pra você. O cara não vai conseguir enxergar nada. Tá certo, rapaziada? Você pode ver, ó. O cara vai se fuder porque não dá pra enxergar nada. Tá, outra smoke aqui, rapaziada. São smokes bem... Eu não sei se ela é tão útil assim, né? Você pode smoká-las ali do TR. Vou ensinar aqui pra vocês duas smokes. Uma smoke pra você passar pra cá, aqui pra carroça. Caso tenha alguém aqui, tá ligado? Tipo, marcando você daqui, ó. Se tiver alguém marcando você daqui e tal, da ligação. Ou se tiver alguém marcando daqui, aí você vai tomar um na cara. Ou até mesmo marcando ali você do janelão. Essa smoke é aqui, ó. Na verdade, eu não sei se alguém ensinou ela, mas eu aprendi ela aqui na... Mexendo mesmo. Nem sei se ela é tão útil assim, mas bora lá. Tem essa antena aqui, beleza? Você tá vendo essa antena? E tem o limite desse muro aqui. O que você vai fazer? Você vai simplesmente alinhar os dois, essa antena, com o limite do muro e jogar. Beleza? Porque ela vai cair aqui certinho, ó. Eles não vão conseguir ver você. E você passa tranquilamente. Beleza? Quem tiver aqui da ligação, não vai conseguir ver se você vai passar. Quem tiver aqui do L, não vai conseguir ver também. Rapaziada, outro smoke bem legal de fazer aqui é smoke L, beleza? A L, né? O L, é essa parte aqui que eu mostrei pra vocês, que parece um L. Você vem aqui, ó. Você encosta aqui, você gruda aqui nesse cantinho, beleza? Eita. Você encosta aqui, ó. Gruda. Aí você vem. Tá vendo esse pontinho preto? Essa coluna aqui, dessa janela negra? O que você vai fazer? Você vai pegar esse pontinho preto e você vai alinhar bem no meio dessa madeira aqui. Bem no meio. Você vai alinhar os dois, beleza? Bem simples, ó. Você vem. Pegou o pixel dela aqui. Alinhou até o meio. E... Jumpthrow. Não esquece de fazer o jumpthrow, cara. Senão não funciona a smoke, que ela vai cair bem aqui no L. Quem tiver aqui, ó. Não vai conseguir ver, beleza? Ela vai ter que sair aqui, ó. Só que você já vai estar esperando ele ali, beleza? Você já vai estar esperando o cara ali, ó. Ela só vai... Toma. Rapaziada, outra smoke bem legal de se fazer. Essa é a smoke aqui do Bomb Baby. Que é a smoke que vai tampar essa parte aqui. De quem tiver no mercado, que estiver marcando você ali do tapete, beleza? O cara vem aqui, aí marca você do tapete e acaba pescando alguém do seu time. Então, tem uma smoke bem básica aqui pra você fazer pra evitar esse tipo de coisa. Você vem aqui, ó. Tá vendo essa parte? Que você vai sair aqui da TV. Daí o seu time vai estar rushando ali e tal. Você marca aqui. Você chega aqui, ó. Encosta aqui. E ali em cima... Tá vendo esse castelo aqui? Pois é. Você vai marcar bem aqui na ponta dele, tá ligado? Bem aqui na ponta dele. Você vem aqui, ó. Você puxa. Você alinha e... Jump Troco. Não se preocupe que não vai bater, beleza? Ele vai cair aqui. Nessa parte. Você pode perceber que ele vai cair aqui. E o cara que estiver marcando aqui não vai ver absolutamente nada. Você pode passar tranquilamente. Outra smoke aqui, rapaziada, que você pode fazer... É smoke aqui da entrada do mercado, beleza? Eu não sei qual é o nome dessa parte, mas acho que é porta do mercado. O pessoal gosta de chamar de porta do mercado, né? Você vem aqui. Tá vendo esse lixo aqui? Você chega aqui um pouquinho e tal. E bem aqui... Tem essa quina, tá ligado? Tem essa janela aqui. Nessa primeira quina aqui, você vai alinhar. Você vai pegar ela aqui, ó. Na quina e... Jump Troco. Tem que ser com o Jump Troco, tá, rapaziada? Senão ela não vai funcionar smoke. Que ela vai tampar aqui certinho pra você passar. Se tiver com medo de passar pra cá, tá ligado? Aí o cara vai ser obrigado a sair dali. Mas você já vai ter a noção que ele vai sair. Então, só bala. Então, rapaziada. Esse aí foi o vídeo de hoje, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de avaliar aí o vídeo. Se gostou de verdade, deixa aquele like pra dar aquela força, beleza? E espero que esse vídeo tenha agregado e tenha ajudado você a aprender umas smokes aí do Mirage. Que é um dos mapas mais jogados aí pela comunidade mais amada, né? E é isso. Comenta aí se você quiser outro mapa, beleza? Porque com certeza eu vou estar trazendo outros mapas aqui. Inferno, Nuke, Overpass. E tá tentando trazer pra vocês aí o máximo de informação possível. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima.